Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de alfabetização para todos. Vamos lá? Vamos começar? Vejamos as sílabas guá e guó. Primeiro vamos estudar a sílaba guá. Vamos lá? Aqui todas as letras são de forma. Agora vejamos as mesmas sílabas escritas com letras cursivas. G, U, A, guá. G, U, A, guá. Agora vejamos uma figura cujo nome começa com guá. Vamos lá? Olha aí, gente! Quem sabe o nome desta figura? Quem disse que é um guaraná? Acertou! Muito bem! Vamos ler o nome dele? Quando temos apenas um R no meio da palavra, nós lemos Rá, a língua treme. Leiam comigo. Guaraná, muito bem. Quando dizemos Guaraná, observe que esta letrinha A fica com o som fechado. Ok, pessoal? Agora vejamos a mesma palavrinha escrita com letras cursivas. Geuá, Guá. R-A, Ra. N-A, Na. Vamos ler? G-U-A-R-A-N-A. Guaraná, é isso aí! Vamos lá, vamos agora estudar a sílaba Guó. G-U-O, Guó. G-U-O, Guó. Aqui temos as sílabas Guó escritas com letras de forma. Agora vejamos as mesmas sílabas escritas com letras cursivas. Vamos lá? G-U-O, Guó. G-U-O, Guó. Agora vejamos uma figura cujo nome contém a sílaba Guó. Vamos ver? E aí, gente? Aqui temos um menino aguando a plantinha. Então, vamos ver aqui qual é a palavrinha que a gente vai ler. A-G-U-O, Guó. U. Vamos ler? A-G-U-O-U. A-G-U-O-U. Ok, pessoal? Agora vejamos a mesma palavrinha escrita com letras cursivas. A-A-G-U-O-U. A-G-U-O-U. É isso aí! Agora vamos ler palavras com as sílabas Guá e Guó. Vamos lá? Se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Atividade. Vamos lá. L-I-L-I. Com N a gente lê LIM. G-U-A-GUA. Vamos ler? L-I-L-I-L-I-N-G-U-A. Língua. Muito bem! Vejamos a próxima. R-E-R-E. Lembre-se que no início da palavra, quando temos apenas uma letrinha R, a gente lê RÉ. Ok, pessoal? G-U-A-GUA. Vamos ler? RÉ-GUA. RÉ-GUA. Muito bem! Próxima palavra. G-U-A-GUA. C-H-E. A gente lê XÉ. Vamos ler? GUA-XÉ. Costumamos dizer GUA-XI. Quando dizemos GUA-XI, esta letrinha E fica com som de I. Muito bem! Vamos lá! Próxima palavra. A-G-U-A-GUA. Leiam comigo. A-GUA. Água. Isso aí! Vejamos a próxima. G-U-A-GUA. Com R, a gente lê GUAR. D-A-DA. Vamos ler? GUA-DA. 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 Muito bem! Vejamos a próxima. G-U-A-GUA. R-A-RA. N-A-NA. Vamos ler? GUA-RAN-NA. GUARANÁ. Na palavrinha GUARANÁ, esta letrinha A fica com o som fechado. Observe. GUA-RAN-NA. É isso aí! Vamos lá! Próxima palavra. A-G-U-A-GUA. Com R, a gente diz GUAR. Vamos ler? A-GUAR. A-GUAR. Muito bem! Vamos para a próxima. G-U-A-GUA. Com R, a gente lê GUAR. GUAR-DA-DA. D-O-DO. Leiam comigo. GUAR-DA-DO. GUAR-DA-DO. Quando dizemos GUAR-DA-DO, esta letrinha O fica com o som de U. Muito bem! Próxima palavra. L-I-LI. Com N, a gente lê LIM. G-U-A-GUA. G-E-GÉ. Com M, a gente lê GEM. Leiam comigo. L-I-N-GUA-GEM. L-I-N-GUA-GEM. Muito bem! Próxima palavra. G-U-A-GUA. R-I-R-I-T-A-T-A. Vamos ler? GUAR-I-T-A. GUAR-I-T-A. É isso aí! Vamos lá! Vamos para a próxima. A-G-U-A-GUA. D-O-DO. Leiam comigo. A-GUA-DO. A-GUA-DO. Quando dizemos A-GUA-DO, esta letrinha O também fica com som de U. Próxima palavra. G-U-A-GUA. R-A-R-A. Lembrando que quando temos apenas um R no meio da palavra, a gente lê R-A-NI. Vamos ler? Gu-A-R-A-NI. Gu-A-R-A-NI. Observe que esta letrinha A fica com som fechado quando dizemos Gu-A-R-A-NI. Ok, pessoal? Vamos lá! Próxima palavra. É-G-U-A-GUA. Leiam comigo. É-GUA. É-GUA. Muito bem! Vejamos a próxima. G-U-A-GUA. B-I-B-I. R-U-R-U. Vamos ler? Gu-A-B-I-R-U. Gu-A-B-I-R-U. Muito bem! Agora temos aqui um animalzinho, que o nome dele é Guaxinim. Vamos ler aqui o nome dele? Vamos lá? G-U-A-GUA. X com I. XI. N-I-NI. Com M no final, a gente lê NIN. Leiam comigo. Guaxinim. É isso aí! Guaxinim! Vamos lá! Vamos agora fazer a última atividade. Escreva os nomes das figuras nas linhas abaixo, observando a numeração. Então, aqui temos o número 1. Qual é a figura do número 1? Temos aqui um copo com água. Então, vamos escrever aqui o nome água. Vamos lá? Água. É isso aí! Qual é a figura do número 2? Aqui no número 2, temos uma língua. Então, vamos escrever aqui o nome língua. É isso aí! Agora temos aqui o número 3. Qual é a figura do número 3? E aí, quem sabe, ouvir alguém dizer. É uma régua. Muito bem! Vamos escrever aqui o nome dela. Régua. É isso aí! E aqui temos agora o número 4. Qual é a figura do número 4? Quem sabe? Quem disse que é uma guarita? Guarita acertou! Vamos escrever aqui? Guarita! É isso aí, pessoal! E se você assistiu até o final, parabéns! Eu recomendo que você volte este vídeo, assista novamente, leia as palavrinhas comigo, porque quanto mais você repetir, mais você irá aprender, tá bom? E compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que querem aprender a ler, ok, pessoal? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou fale comigo lá no nosso Instagram, arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!